Olá, eu sou a Carolina. Esta é a minha avó Palmira. Esta é a minha mãe Diana. Adoro explorar a natureza. Bye! A minha mãe passa horas na serra. Às vezes pergunto-me se ela mudou de casa. A Serra da Abobureira é um autêntico paraíso para imensas espécies. É aqui que encontra o seu refúgio. Fico impressionada com a paciência que a minha mãe tem para ficar à espera que algo aconteça. Shhh! Encontrei um ninho. Acho que é um tartaranhão caçador. Continua sempre o seu caminho, sem relógio, à procura de novas histórias. Às vezes torna-se invisível. Só assim é possível agarrar aquela história que vale a pena partilhar. Gostas de fotografia? Afinal, o Bosque Mágico existe mesmo. Era só uns quilos. Nada a intimida. Fica aí! Fica aí! Então menina, tem medo ao gado? Só queriam beber água. Há momentos em que se refugia para se encontrar com a natureza. É aqui que renova energias para continuar a viagem. Fotografar as paisagens, as cores, as texturas e até mesmo os mais pequenos pormenores que por vezes até nos passam ao lado. Por vezes, perde a noção do tempo. Boa! É um jogo entre ela, a serra e os enigmas daquele mapa pré-histórico. Existem estrelas que só a minha mãe consegue revelar. Estou em qualquer lugar, no silêncio da noite, em sonhos, desejos, emoções e na luz do amanhecer. Terras de Avo Boreira Um lugar para partilhar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto